Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo! Bem amigos do Pelada na Nete, entramos ao vivo e em definitivo para mais um programa Minha, meus amigos, amigo, e nessa noite de gala, aqui nesse programa especial, vou receber primeiramente o capítulo dessa porra toda mentira, tudo bom, Gabu, estou muito empolgado aqui nesse momento, é que estamos todos de terno para gravar, cada um na sua casa, para comentar uma festa de gala, onde as pessoas foram de terno, tirando a Obameyang, que é um cuzão. Gostei do seu terno abóbora aí, Vitor. Obrigado, Eduardo, e a calça verde combinando, que é a parte da borba, o matinho. Sim, foi o Daniel Alves que te deu dica. A filha do Dunga. Ah, tá. Olha aí, vocês sabem que está aqui também, ele de volta mais uma vez, Eduardo Randa, tudo bom, Dudu? Tudo bem, Galva, que saudade de você, de ouvir a sua voz. Olha aí, estamos aqui também com ele, o Duda da Bahia, tudo bom, Cacá Totô? E o pior é que o meu apelido é Dudu também, velho, para minha família, mas tudo bem. É Duda, Duda. É, mas minha avó chama de Dudu. Ah, vovó. Pois é. Sua avó tinha que chamar de caro. Pois é, estou aqui também com o meu terno aqui, com o Stampert de Esquilinhos, né, que eu gostei tanto que eu vou ficar com ele. Não vale dizer que é baiano, hein, gente? Apesar de que pode ser. É. Ele comprou. É. Então vamos fazer o quê no programa de hoje? Nós vamos comentar o prêmio The Best da FIFA de 2016, vamos comentar os que foram eleitos melhores, vamos comentar todos os prêmios, então vamos prêmios, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, então, gente, vambora? Vambora. Então vamos, meus amigos. Diga daí, diga daí. Eita, 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 o brasileiro quer. Bom, gente, começar aqui o programa de hoje falando do único assunto que a gente vai comentar nesse programa todo, ainda não voltamos ao pelada normal, mas esse é um especial, né, um especial onde vamos comentar todos os prêmios, tudo que aconteceu lá no FIFA The Best, não, o nome do novo prêmio, eu gostei desse nome, inclusive, Eduardo. Gostei, gostei até do troféu que estão tirando o sarro, eu achei bonito. Eu gostei bastante desse troféu, achei mais bonito que aquele antigo, lembra aquele antigo, que era tipo uma chapa com uma bola no meio, achava horroroso, esse era mais bonito. É, é verdade, também gostei bastante. Podia ser dourado, né, pro campeão. Ah, eu gostei, eu gostei dele ser prata, eu achei que ficou um ar meio espacial, um ar meio moguinho. Vasco. É, meio vasco, eu sempre gostei da prata. É verdade. Vamos discutir, então, começar prêmio a prêmio, eu não vou fazer na ordem que eles fizeram, vou fazer mais ou menos aqui na ordem que eu lembro que rolou lá. Enfim, se estiver um pouco fora de ordem, foda-se, mas vamos comentar aqui. E, óbvio, deixar o mais discutido, o mais relevante pro final, que são os prêmios individuais de melhor jogador e jogadora, né? Claro, sim. Vamos começar aqui falando, então, do prêmio da FIFA, o FIFA Pro World XI, que são os 11 melhores, é a escalação do melhor time do ano. Todo ano tem, tinha também, como era junto da bola de ouro e tal, não sei o quê. E a FIFA sempre fez isso, escolheu os 11 melhores do ano, no caso de 2016, da temporada aí que escolheram, que nem a temporada europeia, e sim o ano de 2016. E, na verdade, a eleição é de novembro a novembro, então é mais ou menos novembro de 2015 até novembro de 2016, que é o período que conta. Exato. Então vamos lá, porque tem duas controvérsias aqui, no prêmio, nos 11 aqui. Vou começar pela primeira controvérsia, o goleiro Manuel Neuer, do Bar de Munique. É uma super controvérsia. Eduardo, eu vou te contar o porquê que é controvérsia, Eduardo. Sabe, no prêmio individual, no prêmio individual de melhor do mundo, sabe quem ficou na frente do Neuer? Ah. Buffon. Então, como é que o Buffon recebe mais votos pra melhor do mundo e é menos goleiro do que ele, entendeu? Essa é a controvérsia. Vamos continuar aqui. Daniel Alves, lateral direito do Barça e da Juventus, metade-metade. Isso mostra que ainda não existe, meio que não existe concorrência pro Daniel Alves, né, velho? E a gente critica tanto ele, né, Torinho? A gente aqui no Pelada fala mal dele pra caralho, sabe que ele tem deficiência muito grande com marcação. Nunca critiquei. A gente, pelo menos eu tenho isso muito claro, vendo ele na seleção, principalmente. A gente critica há muito tempo já, cara. E o Daniel Alves, mesmo no Barcelona, cara, ele sempre teve uma deficiência enorme em marcação, assim, sempre foi um cara limitadíssimo. E ele passou por uma lesão gravíssima esse ano, mesmo com lesão, mesmo com tudo isso. Ele voltou a jogar bem na seleção com o Tite, isso tudo, isso é verdade. Mas, né, tá aí garantindo o lugar dele como melhor lateral direito do mundo pelo, sei lá, sexto ano seguido. Sei lá quando foi a última vez. É, mas assim, tem laterais bons também. O Carvajal do Real Madrid é um bom lateral. Ó, pra mim, inclusive, talvez deveria estar aí no lugar do Daniel Alves, porque o que ele jogou essa temporada, sei não. O Carvajal jogou uma temporada excelente pelo Real Madrid esse ano, né? É. Não posso deixar claro, deixar de citar o Carvajal. Aí tem o Lann, só que o Lann foi remanejado no meio campo, então meio que perdeu a disputa, que eram os dois, né? Era o Lann e o Daniel Alves, um contra o outro. O Lann foi pra volante, deixou o Daniel Alves com o caminho livre, mas o Carvajal acho que deveria ter sido o lateral direito do ano aí. É, e várias promessas não vingaram, né? O próprio Danilo, que era uma promessa do próprio Real também, uma aposta, não vingou, enfim, a gente tem aí... Aí, os caras que estavam em alta não tão mais em alta, tipo o Pichek do Borussia Dortmund sempre foi bem... O Lichestiner, da própria Juventus, que o Daniel Alves roubou a vaga dele, que ia bem também, não foi tão bem. Douglas, né? E dos outros pilotos. Tem que tentar fazer o gol, tem que respeitar isso. É, no Ri-Rou. Sport e Ri-Rou. Olha aí, temos na zaga Gerard Piquet, não é Gerrada, gente, já passou do tempo chamado de Gerard. Gerard Piquet, do Barcelona. E temos Sérgio Ramos, do Real Madrid. Merecido, né? Sérgio Ramos é o melhor zagueiro do mundo. Pra mim também, totalmente, de longe, inclusive. Eu não sei quanto ao Piquet, eu acho que o Pepe, até porque o Pepe também caiu a Eurocopa, eu acho que o Pepe também poderia estar aí no lugar até do Piquet. Eu concordo, Torinho, mas eu acho que o nível do Piquet é muito alto há muito tempo, acho difícil tirar o Piquet de lá. E acho que até o Thiago Silva poderia estar aí no lugar do Piquet, entendeu? Que é um puta zagueiro irregular, né? Ah, tem muito zagueiro bom, né, cara? Zagueiro é o que mais tem aí, mas o Sérgio Ramos pra mim é o melhor. Mas realmente, seria legal. E tem gente que fala que ele é ruim, cara. Porra, que absurdo. Não vê futebol faz 10 anos, que o Sérgio Ramos já foi ruim. Quando era lateral. Quando era lateral. Depois virou zagueiro. Virou um monstro. É verdade. Lateral esquerdo, inevitavelmente, é o Marcelo. E de longe, de muito longe, de disparado, o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. O que chega mais perto é o Alaba, do Bardemunin. Isso, o Evra há um tempo também disputou, mas enfim. O Evra, sei lá, né? Eu acho o Marcelo de muito longe. Eu acho o Marcelo espetacular. E ele vem melhorando até nas deficiências dele, que eram a defesa. Ele era muito forte ofensivamente e era fraco defensivamente. E agora ele tá estável. Até na seleção ele tá estável. Tanto que a gente vê mais bola nas costas do lado direito do que do lado esquerdo no Brasil, enfim. Exato. O Real Madrid também. O meio campo é o meio campo dos sonhos de qualquer time do mundo, cara. É surreal você ver o meio campo da seleção. Que tem Modric, Kroos e Iniesta. Dois do Real e um do Barça. E assim, eu não sei quem tirar desse meio campo, pra falar a verdade. Sabe, cara, eu acho que teria uma vaguinha pro Casemiro, viu? Eu não sei. Mas é porque tem o Modric, né, cara? Então é complicado. Eu acho que... O Casemiro é meio que o ponto de equilíbrio do Real Madrid, né, cara? Com certeza, eu concordo. Eu concordo que o Casemiro fez uma temporada absurda. Mas é que é difícil você... Quando você fala em meio campista, é difícil, cara. Tem muito nome bom. Tem o Pogba, que poderia ter entrado na lista. Tem o Ozio. Tem o Busquets mesmo. Nossa, o Ozio tá jogando demais esse ano também. Tem o Payet. Tem o Vidal. Tem o De Bruyne. Tem, cara, tem muito cara. O Kanté do Leicester, que era do Leicester, agora do Chelsea. Puta que pariu que jogou o Kanté, cara. É verdade. Aí se for contar o meio campo mesmo, tem também Hazard. Tem Rakitic. Tem Xabi Alonso. É foda. O meio campo é foda. Não tem o que fazer. É verdade. É foda. O meio campo tem muito carabão e a concorrência é grande. Todos esses que eu citei, inclusive, estão entre os 10, né? Os 10 ou 15, sei lá, do melhor do mundo. E só se tem que... O Masquerano sempre tá e ficou de fora dessa vez. O Ozio, por exemplo, merecia completamente, cara, estar entre os três, entendeu? O Ozio, o que fez nessa temporada foi absurdo. O próprio Pogba mesmo. E você viu que é interessante que, tirando o Neuer, que tá lá no Bad Munique, e o Daniel Alves, que apesar de ter começado no Barcelona, mas terminou na Juventus lá na Itália, né? O resto dos jogadores, tudo jogam na Espanha, né? É tudo Barça e Real, né, cara? É, tudo Barça e Real, isso mesmo. É, mas é assim faz tempo, né, cara? É assim faz tempo, há muito tempo. No ataque, obviamente, o Lionel Messi. Aí vem a segunda controvérsia que pra mim é a Luiz Soares, que como é que pode o Griezmann levantar entre os três melhores do mundo e não tá aí, né? Como é que pode? É. Como é que pode? E não é só isso também não, o Neymar foi o quarto melhor do mundo, né? Exato, o Griezmann ficou em quinto. Não, 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 eu tô querendo dizer, o Griezmann foi o quinto melhor atacante, o Neymar foi o quarto melhor do mundo, né? Vamos chegar lá depois, Torinho, mas enfim. Como é que o Griezmann é o quinto melhor atacante e o terceiro melhor do mundo? O Neymar foi o quarto melhor atacante também, o Griezmann foi o quinto melhor atacante, ou seja, o Neymar é melhor atacante que o Griezmann, mas não é melhor jogador. Como é que funciona isso aí, entendeu? É um pouco controvérsia, é óbvio que é outra eleição, mas por que é outra, né? Essa é a questão, na verdade. Por que seria outra eleição? Ah, sei lá, um negócio de pontos aí, sei lá, né, cara? E pra completar a última vaga, a última vaga que a gente não citou, Cristiano Ronaldo, ou seja, o terceiro ataque é Messi, Soares e Cristiano Ronaldo. Ou seja, tivemos cinco do Real Madrid, quatro e meio do Barcelona, se a gente pode falar assim, do Daniel Alves, um do Bar de Munique e meio da Juventus. É assim que ficou a seleção do FIFA Pro. Mas eu não lembrava dessa do Buffon aí mesmo, ainda bem que você lembrou. E assim, são duas coisas que são controversas por ser outra eleição, por ser tudo isso. Mas enfim, eu não acho ruim, tá? Eu, inclusive, no meu time hoje em dia, eu acredito que, apesar de eu amar o Buffon de paixão, eu colocaria o Neuer. Sim, o Neuer é o melhor goleiro do mundo. É, pra mim é o melhor goleiro do mundo, entendeu? Mas o Buffon fez um puta ano mesmo. Fez, é surreal. O Bravo também, né, cara? O Bravo é um grande goleiro. Tivemos o próprio do Leicester, é um puta goleiro também. O De Gea. O Kasper Schmeichel. É, o Schmeichel, é. O De Gea mesmo, entendeu? Que poderiam estar, mas é, pra mim fica sempre entre Buffon e Neuer e não tem jeito. Cara, e o Buffon, né, cara? Como consegue se manter no out, apesar da idade? É um monstro. Absurdo. Então, a gente tá com uns 40 anos já, passou, né? Buffon, 30 e... Ele vai ter 40 na Copa. Buffon de 78, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de um prêmio novo que a FIFA fez, que é o FIFA Fan Award. O que é esse FIFA Fan Award aí, Dudu? Eu não sei, cara. Explica. É um prêmio pro evento de torcida que a galera elegeu mais legal, tipo, que, sei lá, um feito que uma torcida fez e foi legal. Não é que é a melhor torcida, e sim a torcida que fez o evento mais bacana aí, ou algo do tipo. Entre os três aí que ficaram finalistas, a terceiro lugar foi pro Ado Den Haag, a torcida do Ado Den Haag, que foi jogar um jogo lá contra o Feyenoord, lá na Holanda, né? O Ado Den Haag, pra quem não sabe, é um clube holandês. E aí o Feyenoord, que é o dono do estádio, convidou a torcida visitante do Ado Den Haag pra levar bichinho de pelúcia pra galera jogar pra criança doente de um hospital psiquiátrico, aliás, pediátrico, desculpa aí, lá de Roterdã. E aí a torcida do Ado Den Haag, cara, eles foram com muito bichinho de pelúcia. Eles fizeram chover bichinho de pelúcia no setor de baixo lá, que era onde estavam as crianças cuidadas pelo hospital pediátrico lá. E, cara, fizeram realmente chover o ursinho de pelúcia, é muito legal você ver o vídeo disso, e é foda, cara, que eles eram os visitantes, entendeu? A torcida visitante entrou no clima e fez a parada, muito foda, cara, muito legal mesmo, do caralho. Da hora. Em segundo lugar, ficou a torcida da Islândia na Eurocopa, que deu um show à parte, todo mundo que acompanhou a Eurocopa, viu? Eu acho que deveria ter ganho esse, velho. Torinho, só não ganhou, porque o primeiro lugar foi algo realmente muito foda, que eu arrepio de lembrar, cara. Que foram as torcidas de Borussia e Liverpool cantando o Will Neverell Cologne juntos, em homenagem à tragédia de Hillsborough lá, que rolou em 1989. Pra quem não sabe, a tragédia foi considerada a maior tragédia do futebol inglês, né? Nesse ano, em 1989, 96 pessoas perderam suas vidas e rolou uma tragédia que mudou o rumo do campeonato inglês e acabou até criando a Premier League do jeito que a gente conhece. É, e tipo, os times ingleses ficaram cinco anos sem poder disputar por campeonatos europeus. Isso, exatamente. Obrigou os estádios a ter cadeira e não pode mais ter arquibancada, obrigou o monitoramento de torcedor com câmera e outros 40 itens lá que estavam num tal de relatório Taylor, que elevaram os preços dos ingressos e alavancaram a criação da Premier League organizada no início dos anos 90. E aconteceu a tragédia num jogo entre o Liverpool e o Nottingham Forest, no estádio de Hillsborough, em 15 de abril de 89. Uma tragédia onde muita gente morreu pisoteada, enfim, fã, cara. Uma tragédia, se você se interessar, vai atrás, no YouTube tem muito vídeo que explica certinho o que aconteceu. Não vale a pena a gente ficar dizendo aqui sobre a tragédia e sim, sobre esse ato muito foda da torcida do Borussia e do Liverpool, que era o aniversário, marcava a semana de aniversário desse feito. E a torcida do Borussia cantou junto com a do Liverpool e o Never Walk Alone. Foi um dia antes, né? Foi no dia 14 de abril de 2016. Foi lá na casa do Liverpool, acho que rolou, e foi muito foda, muito legal. Merece pelo fato de ser uma homenagem de duas torcidas muito queridas, né, cara? São duas torcidas que todo mundo se identifica, por mais que você não tenha um time na Europa, etc. São dois times que todo mundo, quando vê jogando, fala, cara, o Liverpool e o Borussia são torcidas fodas, fiéis, e a galera vai mesmo, e a galera não para de gritar um minuto, e canta pra caralho. A torcida do Borussia quebra recorde atrás de recorde de público, ano após ano. E você fala, cara, é muito legal, é realmente um feito que tem que valorizar, e a FIFA tem que valorizar esse tipo de coisa, né, cara? Quando a torcida faz uma parada foda assim, tem que valorizar. Teve um também, foi na Holanda também, eu não me lembro dos times. A torcida rival cantou em homenagem à mãe do goleiro que tinha morrido um dia antes, cara. Ah, eu sei, eu lembro. Cheguei, eu postei até no blog isso aí, cara. Isso foi muito da hora. Agora uma coisa, como vocês falaram, né, essa premiação pega do ano de novembro, de 2015 até novembro de agora, né? E o acidente da Chapecoense foi em 2016, ou foi em dezembro, quer dizer? Não foi em novembro, mas é, Torinho, eles deram outro prêmio pro Atlético Nacional, né, cara? Não, não, eu sei, eu tô dizendo, mas é que pode ser que no ano que vem, pode ser que a torcida do Atlético Nacional ganhe isso, né, velho? Com aquele estupendo homenagem que foi... Então, eu acho que não, porque eles já ganharam o prêmio seguinte, vamos falar dele agora, teve o prêmio FIFA Fair Play 2016, que deram pro Atlético Nacional justamente por isso, pelo envolvimento com o acidente da Chapecoense, pelo Fair Play de ter dado o título pra Chapecoense da Sul-Americana, ter aberto mão, né, de tudo isso e... Enfim, de tudo que fez o Atlético Nacional, levou o Chapecoense pro Mundial, foi lá com a camisa dos caras, isso é foda, isso é, isso foi muito foda, e a FIFA deu um prêmio pra isso, o Atlético Nacional não tava nem concorrendo pro prêmio Fair Play. Isso que foi legal pra mim. Simplesmente ganhou. E eu achei muito legal, aliás, esses dois prêmios, Dudu, foram surpresas pra mim, porque eu não esperava nem o prêmio de fã nem o prêmio de Fair Play dessa forma. E eu achei muito legal, cara, eu achei que é legal que o maior evento de futebol do mundo, de premiação em relação a isso, acabe valorizando esses momentos, cara. Valorizando coisas que pra muita gente parece pequeno. Cara, por exemplo, a torcida da Islândia, o que ela fez na Eurocopa, mexeu com todo mundo, cara. A torcida da Irlanda também mexeu com todo mundo na Eurocopa, menos, até porque foi muito mais festa do que outra coisa. Mas é surreal, entendeu? Você vê esse tipo de coisa e, cara, não tem como você que gosta de futebol não se emocionar vendo uma cena dessa, não ficar empolgadaço, falar caralho. Vocês falam da Irlanda, agora tem um vídeo da Irlanda na época da Eurocopa, os caras tão lá, bebo, tudo bebo, cantando músicas do time e tal, não sei o quê. Tão no metrô, né, e tem uma criança dormindo, eles começam a cantar baixo, assim, pra ninar a criança. Muito foda, cara. Bom, vamos falar de mais um prêmio aqui, é o prêmio que tem aí a votação com o público, e sim a gente que decide quem é o vencedor desse prêmio. Ano passado deu pra nós, esse ano não deu, o Puskas. Ah. Ah, o Puskas dessa vez em terceira ficou a venezuelana Danilska Rodrigues, ela fez aquele gol. E tem gente dizendo que não ganhou porque é anticorintiano. Ah. Ah, é, sim. É, teve um cara que me mandou e-mail xingando que não fizeram campanha pro Marloni, e a gente era o diabo Corinthians, cara. Meu Deus do céu. Só faltava, né. Vamos combinar que a situação do Marloni e do Ender O'Leary são totalmente diferentes, né, apesar da história do Marloni ser bem, não sei o quê. Não, cara, pô, né. Não é assim, né, cara. Nem todo o coiso você vai abraçar com a mesma efusividade, né. E pra mim o Puskas desse ano era do Neymar, entendeu? Ele não ficou entre os três, ele ficou bolado. Então, assim, pra mim, qualquer um dos três ligados, eu acho que ganhou o mais bonito, sendo sincero. É aquele gol contra o Vila Real? Do Neymar, né. Do Neymar seria, pra mim, ele seria o Puskas, entendeu? Pra mim, de todos os gols que estavam lá, ele é o mais difícil, o mais absurdo, o mais foda. Mas a Danilska pegou em terceira, teve 10% dos votos, o Marloni foi em segundo, teve 22% dos votos, e com quase 60% dos votos, quem ganhou foi o Malay, o Modify Subre, que ele fez um gol de falta absurdo no campeonato da Malásia, e pra mim foi o mais bonito dos três. O pessoal falou que foi cagado, cara. Aquilo é um gol de falta bonito. O gol do Messi contra os Estados Unidos que estavam concorrendo não é bonito, pô. É bonito, mas não é um golaço desse tanto pra Puskas, entendeu? O gol do Modify Subre, pra mim, é um gol digno de Puskas, apesar de eu achar que o Neymar merecia mais. Mas, enfim, pra mim, ele estaria na disputa, entendeu? O Modify Subre. É, tá bom, mas assim, valeu. Foi campeão merecidamente. Apesar de que o gol do Saul Niggs contra o Bardi Munique foi parecidíssimo com o gol do Messi contra o Boateng lá, e nem chegou a ficar entre os três, hein. E foi o golaço também, hein. O golaço, é verdade. Pra mim, seriam os três, o Neymar, o Saul Niggs e o Modify Subre, que iriam pra disputa. Mas, enfim, parabéns aí pro Malayo. Foi bem legal, inclusive, porque ele é o Indolina dos caras. A galera ficou lamentando do Marloni, mas, pô, ganhou um Malayo. Olha que foda isso, cara. Malayo, cara. Enfim, teve um outro prêmio que fez, olha, sendo sincero, gente, fez eu me emocionar pra caralho, cara. Olha lá. O prêmio da FIFA, o FIFA Award for an Outstanding Career. Torinho, por favor, traduza isso. Eu tô gostando do seu inglês, viu. Caralho, por favor. Mas é parquete, porra. Porra. O prêmio FIFA para uma carreira sem precedentes, né. Outstanding Career. Uma carreira excepcional. Uma carreira espetacular. Uma carreira impressionante. Uma carreira fora do normal. Uma carreira absurda. Essa é a realidade. A tradição de Outstanding, mais perto pra mim, seria excepcional. Sei lá. Exato, excepcional. Foi, deram para o Falcão um prêmio em homenagem a toda a carreira dele. Cara, demorou, hein, FIFA? Merecidíssimo, né, velho? Demorou demais, hein? É um prêmio pelo conjunto da obra, né, cara? O Falcão tá com 39 anos, cara. E o Falcão recriou o futebol do salão, cara. É isso que ele fez. Ele pegou o esporte e ele transformou numa outra parada. A gente tem o esporte, o futebol do salão, geração Manoel Tobias, até o Falcão. E daí pra frente é outra parada. Daí pra frente é outra coisa. Cara, o Falcão é o que o Pelé é pro futebol. É um marco. Exato. É o antes e depois. Não tem jeito. Que o Jordan foi pro basquete, enfim. Esses caras são insubstituíveis e tem que ser valorizado. E foi muito legal ver o carinho dos caras do futebol profissional com o Falcão. Ronaldo, Maradona. Maradona quase faltou beijar ele na boca, cara. Beijou a mão e tudo, cara. Cara, é um respeito absurdo que a gente no Brasil não tem. É, verdade. Porque ele falou que ele só seria foda mesmo se fosse foda no campo, né? Teve isso aqui no Brasil. Não, e assim... Porque ele só acerta no campo, ele é um fracassado. Cara, como é que deve se sentir Emerson Leão numa hora dessa, cara? De não ter dado chance pro cara desse? Meu Deus do céu, cara! Eu lembro da bicicleta que o Falcão deu no jogo do São Paulo, o Leão ficou puto de ando de sarro. Eu lembro. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. É surreal, mas assim, nada mais merecido. Um cara que tem o tanto de título mundial que ele tem. Maior tilheiro das Copas do Mundo de futebol de salão. Recordista de tudo. O cara mais impressionante, visivelmente, que eu já vi em todas as modalidades de futebol. Nunca vi algo daquele tipo. Um cara que puxa uma lambreta do cu, que dá caneta em qualquer um. É isso que o Falcão fez a carreira inteira, cara. Então... É o cara que toma a díblia e devolve no lance seguinte, cara. É o cara que, no futuro, quando você for pra um barzinho de esportes, o nego vai ficar passando o melhor momento do Falcão lá, porque qualquer um para pra ver. É. Surreal, merecidíssimo. E eu juro que me emocionei em ver ele no palco falando desse reconhecimento. Falando assim, ó, isso aqui mostra que tudo valeu a pena, minha carreira valeu a pena, isso tudo. Falou de Chapecoense, cara. Falou um monte de coisa. Agradeceu o carinho do futebol com a Chapecoense. Foi foda, mano. Muito foda, cara. Parabéns. Olha, é mais que merecido. E tá aí, ó. Um dia aí, gente. Fica aí o sonho da gente gravar o Pela Diego Falcão. Mas é que foda? Meu Deus. O Falcão é um cara bem receptivo, assim, pra... Acessível também, né, cara? Um cara que vive em nossa realidade. Responde em rede social, etc. Ele não é aquela... Aliás, isso é legal da gente comentar também, porque a diferença do futebol de salão é que não tem esse lado celebridade que a gente tá acostumado com o futebol. É. E o Falcão pra celebridade, né, cara? Porra, cara, ele é celebridade pra celebridades, né, cara? Quem referencia ele são os profissionais do futebol que são intocáveis. Exato. Então, quando você pega um cara desse nível, um cara dessa altura, realmente a sensação que dá é que demorou. Falcão é cara. Agora falta reconhecimento pro Júnior Negão. Estamos aí na ansiedade. Esse craque do Sand Soccer. Sand Soccer. Sand Soccer. Júnior Negão, neném. Júnior Big Black. O neném, lembra do neném? Neném. O neném. Fizia na seleção de areia, do nada ele ia se aventurar no campo e algum time perdido. Era legal. Bom, vamos falar aqui dos prêmios, então, dos prêmios que mais importam, mais relevantes. Começar aqui pela Série B dos prêmios que mais importam. Falar dos melhores treinadores do futebol feminino e masculino. Começar pelo feminino. Olha, eu vou confessar aqui, Dudu. Pode parecer um choque, mas eu não acompanho futebol feminino. Ah, não acredito. Ah, eu sei que é um esporte tão popular que o Brasil todo sabe tudo. E que agora os ouvintes estão me chamando de machista no jeito que eu não conheço nada. Mas descubra. Tá na hora de eu desconstruir você, viu? Ah, Torinho, vem cá. Eu vou até jogar fora minha mochila da Arlequina que eu tenho aqui. Calma. Eu comprei a mochila da Arlequina que eu botei propriedade de Eduardo. Ah, porque a sua você comprou, né? É, exato. Não é sua, não é mais do Coringa. Enfim, vamos falar aqui dos técnicos da seleção. Vale dizer que não são as técnicas, tá? Não é um prêmio para mulheres, é um prêmio para treinadores do futebol feminino. Ou seja, se uma mulher ganhar, é porque ela fez um trabalho melhor do que um homem que estava nessa categoria, ou seja, é muito legal. É, é unissex. Unissex, exatamente. Tanto que ainda não sabemos nenhum caso de uma mulher treinando um time de futebol profissional masculino, pelo menos um time grande, um time relevante. Mas estamos chegando lá, eu sei que eu acredito que um dia chegaremos lá. Inclusive, fica aí uma dúvida, né, Dudu? Por que que quando um time de futebol profissional masculino, sei lá, fica sem técnico, o nego não vai atrás da campeã olímpica? Ah, cara, é difícil. Mas poderiam fazer a experiência, entendeu? Poderiam fazer a experiência. Eu, se tivesse... Imagina o vestiário dessa situação. Mostrando a piromba, sei lá. Ah, é uma piroca, Eduardo. Não é uma... Não é um fuzil. São várias pirocas para técnicas. Não é um fuzil. Para, para. É só uma piroca. E aquela rola encruada de você sair depois de fazer exercício, todo mundo sabe. Mas já viu a rola encruada do Pelé, o tamanho é o que é? Olha para o olho na internet. O Pelé não joga mais, graças a Deus. Nossa, cara, é um pintão. Imagina. Ah, não precisa nem ir muito longe do Pelé. É o Diego Cavalieri, eu estou na época lá. É verdade, é verdade, é verdade. Aquela pistola do Diego Cavalieri, meu amigo. Gente, vamos falar de pau e vamos falar aí dessa categoria. Ficando bom, você quer acabar. Onde tivemos. Piaçandragem da Suécia, técnica da Suécia. Perdeu. A Suécia perdeu de 5 a 0 a primeira fase para o Brasil, lembra? E passou nos pênaltis, cara. E aí a segunda, ela ficou em terceira, teve 16% dos votos. A Jill Ellis teve 16 também, um pouquinho, ganhou nos décimos, por 2 décimos dela. A técnica dos Estados Unidos, a inglesa, né? E ficou em segundo. E a Silvia Neide, a Silvia Neide, a Silvia Neide... Aliás, a Suécia foi campeã olímpica. Foi campeã. É real. A Alemanha ficou em terceiro, né? É. A Silvia Neide ficou em terceiro, ficou em primeiro, aliás. Ganhou o prêmio de melhor técnica do mundo. O que eu achei um pouco, né? Sacanagem, né? Porque não ganharam a Olimpíada, pra mim a técnica da Olimpíada tinha que ser a campeã. Aí, nosso querido Vadão pegou incesto lá, ficou com 6% em sexto lugar. Vadão, melhor técnico feminino, assim, demais. Cara, ele foi xingado aqui no Brasil, imagina lá no... Senhor, meu Deus do céu, não sei como ele dá incesto, cara. Eu gosto do Vadão, cara. Não, não tem nada contra ele. Não, ele trouxe os cachorros pro Bahia. Eita, pô, Toninho, você não tem jeito, né? Não, nada contra ele, Toninho. Só achei um bosta. Eu gosto dele, ele foi bem no Bahia. Olha, e digo mais, com machismo em tudo, se fosse bom, era bom nos homens. Olha, é verdade, hein? Eu vou me abster disso. Vai lá, Toninho. Desconstrói ele. Desconstrói o Vadão, Toninho. Não, eu vou desconstruir, porque isso aqui é um programa de humor, não vou me levar a sério. Obrigado, agora sim. Ele que prometeu no último programa, perdemos na gravação, mas prometeu que não cai mais em pescaria em 2017. Foi a meta, 2017 não cai em pescaria. Não estou desafiando vocês, ouvintes. Eu senti esse cheiro de challenge. Mas, eu estou respondendo até, tipo, quando eu responder rá, 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 pronto, já bastou. É porque você quer reenforçado pra ninguém, pra o pessoal parar. Eu entendi, Toninho. Eu entendi, Carlos. Você mandou um rá, rá, uns três rá, rá hoje no grupo. Pois é. O que é que adianta, velho? Então pronto, vamos lá. Bom, vamos falar aqui um pouquinho então, ó, do prêmio de melhor técnico do futebol masculino. Esse prêmio que foi disputadíssimo, foi tenso, mas pra mim acabou nas mãos do merecedor. Do cara que tinha o trabalho mais difícil e conseguiu cumprir um feito inacreditável que dificilmente será repetido alguma vez no futebol. Concordo. Dificilmente. Vamos falar aqui os três primeiros. Em terceiro lugar ficou Fernando Santos, que poderia muito bem se encaixar na descrição que eu acabei de dizer. Que foi o campeão da Eurocopa com o Portugal. Foi o treinador de Portugal. Mas o técnico foi o Cris Cris. O treinador foi o Cris Cris, exatamente, que Cris Cris, inclusive, pegou em 11º nessa disputa, fiquei sabendo aí. Podia pegar em primeirão, gostoso. E em segundo lugar ficou o estreante campeão da Champions League, Zinedine Zidane, no Real Madrid. Excelente também. Um puta no trabalho 2016. Inacreditável. Esse cara, eu sou fã desse cara. E tá aí com 30 e buceta jogos sem perder no Real Madrid. 16 partidas nesse campeonato. 12 vitórias 4 empadas. Ah, não, não é não. Vai lá, pega o Real Madrid no espanhol, tenta ganhar dele lá. Vai lá. Olha lá o próximo show lá que ele fez com o Real Madrid. Pois é. 39 jogos, é isso? 39 que eles estão sem perder? Vai lá. Esse é o recorde da história. Desde que ele chegou, ele ganhou tudo que ele conseguiu ganhar. Só isso, só. Ganhou o Champions League, ganhou o Mundial. Tudo que ele conseguiu ganhar mesmo, Vitor, mas tudo que ele disputou. Não foi tudo que ele disputou. Tudo que ele conseguiu ganhar. Não foi tudo que ele disputou. Ele ganhou. Não, você falou, ele ganhou tudo que ele conseguiu ganhar. Pô, mas ele chegou, já não tava mais na Copa do Rei, no espanhol, já tava quase perdido. Ele quase recuperou o espanhol. Não sei o que dizer. Foi um baita trabalho do Zidane em 2016. Baita trabalho mesmo. Zidane é sensacional. E o campeão merecedor, melhor técnico do mundo em 2016, que tem que guardar esse troféuzinho na estante. O cara que era ridicularizado por não ter títulos, era um treinador sem títulos, era um treinador sem marcas. Claudio Ranieri, treinador do Leicester City, merecido, cara. Nossa, merecidíssimo, cara. Demais. Tanto que esse ano ele já não tá conseguindo manter o nível, né, cara? Mas foi um raio. Inclusive ele falou, na hora que ele recebeu o troféu, ele falou, os deuses, a única explicação que eu tenho é que os deuses do futebol apontaram pra gente e falou, o Leicester tem que ganhar. É, é. Não, eu sei, mas tô falando. Você vê o tamanho do feito do cara, cara. Surreal. Eu achei muito legal ele ganhando o prêmio. Achei que tanto o Zidane quanto o Fernando Santos entenderam. O Fernando Santos, coitado, né, cara? Merecia tanto quanto o Ranieri. Mas, cara, foi infelizmente no mesmo ano que ele foi campeão do Aerocoppo, o Ranieri apareceu. Não tem jeito. É. Aí não dá pra comparar, né, o tamanho do trabalho do Ranieri com o do Fernando Santos, né, cara? E assim, é legal a gente falar disso, né, Torinho, por exemplo, porque quando você acha, Torinho, que outro time vai fazer o que o Leicester fez, é como se o Bahia fosse campeão brasileiro hoje. Não, vai ser esse ano, pô. Esse ano, 2017, tá aí. Bahia é campeão brasileiro. Pode marcar. Aí, no prêmio da FIFA, tem que ir pra lá o treinador Gordiola lá, pô. Não é mais. O Gordiola, exatamente. Não, é ele sim, Guto Ferreira. O Gordiola, então. O Corinthians tentou pegar. Recusou o Corinthians, o Guto Ferreira, hein? Recusou o Corinthians. O Bahia tá uma filial do Palmeiras, né, velho? Tá. Pois é. Até o Armeiro, que jogou lá três anos atrás, sei lá, tá no Bahia agora. Armeiro no Bahia. Olha, Armeiretion no Bahia, hein? Gostei. Vamos lá, pode acontecer. Vale dizer os outros candidatos aqui pra disputar esse prêmio. Em quarto ficou o Simeone, merecidíssimo pra mim, um dos grandes nomes dos treinadores do mundo hoje em dia. E que eu gostaria muito de ver em outro time que não o Atlético de Madrid, apesar de achar que seria um fracasso, porque o Atlético é a cara dele e ele é a cara do Atlético. É um casamento que tem que durar pra sempre, tipo o Ferguson, cara. É verdade. Guardiola, que saiu do Bayern pro Manchester City, caiu em quinto. Eu não sei porquê, honestamente, porque o Guardiola não fez um ano bom. Eu acho que ele já tá passado. Ele já tá passado o Guardiola, velho. É, cara, o sistema que ele usa fica marcado. Ele usa o tic-tac, cara. Apesar de ter muito jogador bom à disposição, não é mais o Barcelona, cara. É. E não tem o Messi, né? Vamos combinar que... Tem o Messi, tem o Neymar, tem o De Bruyne, cara. Tem o Agüero, é. São outros caros, mano. Não é a mesma coisa. Bom, o Luiz Henrique tá em sexto. Klopp, esse sim, que eu queria... Achei que fosse estar mais pra cima, tá em sétimo. É, porque ele não foi campeão, né? Aí tem o Deschamps, na França, com 1.97, que foi pra final da Eurocopa, tá ok. Chris Coleman, do País de Gales, que fez uma grande Eurocopa. Esse cara aí também foi bem, hein? E em décimo, o Pochettino, do Tottenham Hots, porque, né, foi bem também. Foi bem, foi visto, né, cara? É. Fez uma grande... Inclusive, se o Leicester não tivesse vencido, o Tottenham seria o time que você fala assim, pô, não, é um time de ponta da Inglaterra, que ganhou o título. Ele talvez seria o favorito pra esse título aí. Antes de mais nada, eu quero comentar um fato aqui, Dudu. Vai. O que você achou do Barcelona não mandar os jogadores pra premiação? Eu achei uma frescura da porra. Porque se tivesse algum que fosse ganhar prêmio, eu duvido que não iam, cara. Ah, eles ganharam só o FIFA e o Pro, eles não ganharam mais nada. Não, mas, ah, não, tô falando prêmio desses aí, dos grandes, cara. Se o Messi fosse o melhor do mundo esse ano, favorito, como era o Cristiano Ronaldo, eu duvido que iam os caras do Barcelona, cara. Pois é. Pô, fé, desculpa. A desculpa foi o jogo... Ah, a gente tá em grande paz, tem um jogo importante. Tem um jogo contra o Bilbao pela Copa do Rei, é um jogo de volta. Eles perderam o jogo de ida de 2x1, fora de casa. A melhor foi o Daniel Alves, né? Daniel Alves falando... Copa do Rei ainda, porra. Daniel Alves chegando assim, pô, eu cheguei aqui e vi um bocado de branco, velho. Branco é o Real Madrid, né? E porra, né, cara? É Copa do Rei, cara. Não, mas eu acho que é assim, cara. Não custa nada. Eles ficaram pra concentrar, mano. Cara, é Copa do Rei, não é Champions League, cara. Não, mas, Du, concentrar contra o Bilbao, vai tomar no cu, cara. Você vai jogar em casa, Barcelona. Em casa! Você pode ganhar por qualquer placar, além de 1x0. 1x0 você já vai classificado. Você fez um gol fora. Caralho, Barça. Foi cozice, velho. Foi cozice mesmo. Foi cozice porque o Messi ia perder. E a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. E o Cristiano mesmo falou isso no discurso pra provocar. E é isso mesmo, foi isso mesmo, cara. Deixar a cara falando que não foi pra provocar. Não foi pra provocar o caralho. Claro que foi. E ó, inclusive... Tem que provocar mesmo. Tem que provocar porque isso é personalidade. Já já nós vamos falar do Cristiano, mas enfim... De quem? Peraí. Nós vamos falar porque é o seguinte, cara. Eu acho que é um desrespeito com... Assim, todo mundo critica a FIFA, pode ser uma entidade suja, etc. Mas são os jogadores que estão lá. São os treinadores que estão lá. São os colegas de trabalho que estão lá. É um desrespeito do caralho você não prestigiar. E você menospreza um prêmio, que é o prêmio da seleção do ano, por nada. Por cozice, cara. É, cozice. Foi todo cozice, cara. Entendeu? Não adianta me falar... Ai, tem que concentrar. Concentra meu pau. Concentra o caralho. Todo ano tem jogo. Todo ano tem prêmio. Todo ano tem essa porra desse prêmio, caralho. É. Não, mas eu achei uma bosta, cara. Porque essa desculpa de Copa do Rei, cara. Tipo, não. Todo título é importante, hoje é importante. Ô, caralho. Se fosse Champions League, cara, ainda vá lá. Você ainda fala, pô, Champions League, né, cara? Tem que ganhar o jogo, não sei o quê. Acho importante, muita grana. Copa do Rei, mano. Não, eu não duvido nada que não tenha entregado o último jogo pro meu pau. Exatamente pra não ir pro... O prêmio da FIFA. Ah, eu achei cozice no caralho. Achei desnecessário. E achei que o honrado era fazer o simples. Vai no prêmio. Aqui é o novo jogar na seleção. Exatamente. Falei isso no Twitter, Dudu. O novo do prêmio da FIFA é o novo eu quero parar com a seleção argentina. É isso. Eu estou com muita pressão. Cagão 2.0 reloaded. Cagão reloaded. Cagão revolução. É o Adriano do... É, é o Adriano que... Não sei se eu vou continuar jogando. É, é. Cagão. Cagão. Bom, vamos falar aqui então do prêmio de melhor jogadora do mundo. A melhor jogadora, ela que pegou, né, nesse temporada 2016, mas se destacou. Estavam entre três, Melanie e Berringer, que pegou em terceiro, a do Bayern de Munique e a alemã. Achei bem legal ela jogar no Bayern de Munique, porque é legal ver que o campeonato alemão é forte e o feminino também, pelo visto. Não, mas eu acho que o mais forte ainda é o sueco. O sueco e o americano, os dois mais fortes. Mas o alemão também é forte. Eu acho que o americano hoje em dia, né, mas tudo bem. Enfim, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos na lista tem muita gente do francês e do americano, mas do francês é tudo do Lyon, então não sei se o campeonato é forte, enfim. A Marta ficou em segundo, do Rosengard, deve ser Rosengard lá do Brasil, né, obviamente. Ficou com 16,6%. Não, ela é do Brasil. Ah, tá, entendi. Pensei que você tinha confundido o time. Não. E em primeiro lugar ficou novamente, fazendo dobradinha aí com o ano passado, o Carly Lloyd do Houston Dash dos Estados Unidos, que teve 20% dos votos. Foi arrecirrado, hein, cara. 4% só de diferença entre a Marta e a Carly Lloyd e 4% entre a Marta e a Melanie Berringer, ou seja, podia dar qualquer coisa aí, pelo visto. Eu achei que a Marta estivesse mais longe de estar entre as indicadas, assim, tão forte, assim, e, cara, poderia ter sido o sexto título da Marta, já pensou, cara? Ah, mas eu acho que ela, assim, apesar de ela ser sensacional, a época dela, o auge dela já passou, né, cara? Mas pra você ver como ela é tão acima da média que até hoje ela se mantém, né, cara? É, cara, continua disputando. Pô, das últimas 12 edições, nas últimas 12, ela tava em 11, cara. É surreal, mano? É. Torinho, você já ouviu falar, não é falar nada não, mas o Cristiano e o Messi estão aí nas últimas 10, mas ela é do mesmo nível, cara, é isso que eu quero dizer, ela é ali, cara, ela é do nível do Messi, ganhou 5 bolas de ouro, 5, melhor do mundo que seja, né? Não, ela se fosse disputar com os homens, ela entrava fácil aí, né? Aí já não sei, Torinho, não vamos entrar nessa discussão. Não tô dizendo entrar na lista dos 3. Não tô dizendo entrar na lista dos 3. Não sei, não podemos opinar, só Glória Pires aqui. Entre os 10, com certeza, ela tá aí no meio, cara. Eu não sei, não dá pra dizer, não existe esse esporte misto aí, só na escola. Tá bom. Bom, enfim, merecido que a Lloyd realmente joga pra caralho. Achei que, achei esquisito não ver aquela Takut, aquela Takut Buritsi dos Estados Unidos. Ela não tá nem entre as 10, isso, a Morgan, não tá nem entre as 10. Ela que parou pra engravidar. Ela não jogou bem esse ano, pelo menos. Não sei, cara, não vi essa informação. A gente teve uma que ia parar um ano aí pra engravidar, não sei o que, não lembro se era ela ou não. Eu sei que a Saski, que era a melhor jogadora da Alemanha, ela parou de jogar pra se dedicar ao casamento. Pode ser que seja ela, então, hein? Poderia ter mais brasileiras aí, poderia ter a Cristiane, poderia ter a Formiga até, mas a Cristiane merecia, com certeza. Você sabe, Torinho, que é legal você falar nisso, porque aquele prêmio de carreira excepcional poderia ir um pra Formiga, inclusive, eventualmente, né, cara? Sim, sim. Por exemplo, ano que vem, se a galera resolver dar aquele prêmio que deram pro Falcão pra Formiga, é igual, porque, né, eles não vão ficar dando só pra brasileiro, mas seria muito legal, cara, porque ela... Eu acho que o Brasil, o Brasil feminino só não ganhou a medalha, velho, porque a Cristiane se machucou, cara. É, eu acompanhei o feminino nas Olimpíadas, foi tudo que eu vi de Fiorgão durante o ano, e assim, foi uma judiação, apesar do Brasil, começou muito bem e teve aquela queda, né, foi o contrário de Portugal na Eurocopa. Mas foi isso, foi porque ela, a queda do Brasil foi exatamente quando a Cristiane se machucou. Tanto que ela jogou no sacrifício contra a Suécia. Pois é, ela não conseguiu, o Brasil não conseguia jogar a mesma coisa que estar jogando com ela em campo, tá entendendo? Eu acho que ela foi fundamental, ela no time, na seleção, sabe, cara? É, bem fome. Bom, e, enfim, merecido pra Cardi Lois, e é isso aí, melhor jogador do mundo, de novo. Vamos falar aqui agora do prêmio que estamos todos esperando pra comentar, dele. Ah, 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 vamos tentar se controlar. É, aí que eu tô besotando o punho. Ah, 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 enfim. Ah, 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 ah jogaram bem no Barcelona esse ano. Você sabe o que eu não acho. Você sabe que o que eu acho injusto é o Griezmann não estar na seleção dos 11. Porque o que ele jogou esse ano, tanto em Champions, quanto no Espanhol, quanto na Eurocopa, é surreal. O Griezmann só não teve título coletivo. Só isso. Porque o resto ele teve tudo. Ele foi um puta de um jogador. Ele foi o melhor jogador da Eurocopa pra mim. Um dos melhores da Champions. Foi o destaque da Atlético de Madrid. E ele saiu literalmente do nada. Quem era Griezmann até no passado, cara? Quem colocava ele aí entre os três? Entre os dez? E tem o sexto colocado também, o Bale, né, velho? Também eu não colocaria o sexto. Ah, eu colocaria o Bale, porque o Bale jogou pra caralho quando o Cristiano machucou. Surreal. E o que ele jogou na Eurocopa também? Surreal, cara. Muito foda. Aliás, vamos falar um pouco dos antes ali. É bom que a gente só citou o Griezmann. Vamos falar ali. Neymar foi em quarto, o Soares em quinto, o Bale em sexto, Marês em sétimo. Achei do caralho. Achei merecidíssimo. É, Marês. Jogou muito também, cara. Buffon em oitavo. Foi o que eu falei, foi o melhor goleiro aí, pontuando. Surreal. Muito foda. E um goleiro no top 10, né? Na frente do Iniesta, exatamente. No Iniesta do Toni Kroos, cara. Toni Kroos ficou com em décimo. Aí o Sanches pegou em décimo primeiro. Sanches que sim, poderia estar lá na seleção também. Lewandowski em décimo segundo. Sanches é atacante. Puta sem travão, gente. É foda, né, cara? Modric em décimo terceiro. Ozil décimo quarto. Vard décimo quinto. Muito foda o Vard décimo quinto, porque ele jogou mesmo tudo isso. Inclusive na seleção. Aí sim, Neuer. Foi melhor goleiro na Inglaterra. Um bom tempo aí, cara. Neuer décimo sexto. Sérgio Ramos décimo sétimo. Nossa, a distância do Buffon pro Neuer, cara. Surreal, cara. Foi oitavo e décimo sexto. Oito posições. Ibra pegou em décimo oitavo mesmo com PSG e Manchester. Ou seja, a moral que ele tem é filha da puta, né, cara? É, cara. Pogba em décimo nono. De Bruyne em vigésimo. Cantê em vigésimo primeiro. Agüero em vigésimo segundo. E Paeê em vigésimo terceiro. Esses foram uns vinte e três aí. Falta, obviamente, Messi em segundo com vinte e seis por cento dos votos. Cristiano Ronaldo em primeiro com trinta e quatro por cento dos votos. E é interessante, eu tava conversando com o Torinho aqui em off. Né, Toro? Sim. Em desligar. Que a gente tá vendo aqui, ó, a porcentagem de quem recebeu mais votos de técnicos, de capitães, da mídia e dos fãs, né? Porque dessa vez os fãs também votaram. E é engraçado que o Cristiano ganhou do Messi, ganhou de todo mundo, em todas as categorias, menos na dos fãs. Na dos fãs o Messi teve cinquenta por cento a mais de Cristiano. Na verdade, quarenta e quatro. Nossa, que estranho, né, cara? Ponto quarenta e quatro, né? Zero vírgula quarenta e quatro. Não é cinquenta por cento não, pelo amor de Deus, né? Isso, zero vírgula quarenta e quatro, é isso que eu quis dizer, zero vírgula cinco. Isso mostra pra mim, Dudu, antipatia que o Cristiano gera por causa da personalidade dele, né? Porque só isso explica. Porque assim... Eu não sei se é antipatia, cara. Eu acho que é porque o Messi ele realmente tem... É porque a gente é brasileiro, a gente não simpatiza muito com o argentino, mas porra, velho, o Messi, ele ele joga pra... O Messi, eu acho que o Cristiano Ronaldo realmente foi melhor esse ano e tudo, você é... Mas o Messi é fora de série, cara. Concordo, Torinho, concordo, mas Torinho, nos técnicos, a diferença dele pros técnicos foi de um e meio por cento. Pros capitães foi... Que são jogadores, hein? Sim, sim. Foi de dois ponto um por cento. E pra mídia foi quase o dobro. Foi de cinco e meio do Messi a dez e meio pro Cristiano Ronaldo. Ou seja, cara, é surreal você pensar que ele ganhou com uma vantagem ampla em tudo e aí nos fãs ele perdeu por um pouquinho. Nossa, o que eu achei bem tosco. Não sei se vocês viram um colunista do Globo Esporte querendo provar que o Messi foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Ah, esse cara aí, enfia esse texto no cu. Puta que eu pariu, velho. Porque eu lembro atirado... Não, e o cara querendo argumentar, velho. Não, mas olha os números. O cara teve o melhor ano da carreira dele em relação a títulos coletivos. Ele ganhou os principais títulos pelo clube e pela seleção. Eurocopa, Mundial e Champions League. Acabou. Aí, ó. Portugal antes desse ano... Tem no principal jogador do time, cara. Portugal antes desse ano era a ponte preta das seleções, né, cara? Exatamente. Agora virou o Botafogo. Atlético, monotítulo. Protagonista da Champions League, fazendo, inclusive, o último gol lá. Pode falar de pênalti, disputa de pênalti e tal. Vai bater. Fala com o Bádio lá. Bates bem, bates bem. Bates bem, bates bem. E em Portonal também foi protagonista. É qualquer jogador. Pois é, o melhor do mundo de 93. Estamos falando dele. Era o atual melhor do mundo quando perdeu aquele pênalti. Agora, foi protagonista na Eurocopa, queiram vocês ou não, o que ele jogou e foi importante fora de campo na Eurocopa, pergunte pra qualquer companheiro dele se ele não foi o cara daquela Eurocopa. Cara, ele salvou Portugal uns três jogos ali, viu? Salvou contra o Hungria, jogou pra caralho contra o País de Gales. Contra o País de Gales também, que fez o gol de assistência. É. Cara... Que f*** precisou, né, cara? Foi. Enfim, a galera critica, fala assim, ah, Portugal fez uma campanha... É f*** que a gente expôs na final e machucou, mano. Portugal fez uma campanha de bosta, levou todos os jogos pra prorrogação, empatou todos os jogos na fase de grupos e tal. E daí? E daí, cara? O título do Corinthians invicto e daí foi campeão invicto, cara. Qual o problema de você ganhar pelo placarinho? E alguém fala disso. É. O que fica pra história é o título de Portugal. É o título do Real Madrid, etc. Entendeu? E pra mim... Cara, a gente falando sério, assim, sinceramente, a zeração de Portugal, a do Cristiano Ronaldo, não chega nem nos pés da do Figo, cara. Nem nos pés. É verdade. O que é o Éder perto do Pauleta, perto do Nuno Gomes? O que são as caras? Cara, Figo, Rui Costa, Pauleta... O Deco, né, velho? Que é brasileiro, mas tava... Capucho. Tinha um monte de cara bom, cara. Vitor Bahia, o goleiro. Se bem, goleiro de Portugal é muito bom também. Ah, é. Muito bom. Até o Ricardo, que foi depois do Vitor Bahia, também era muito bom. É, mas eu, tipo, a geração anterior, que é essa geração do Cristiano Ronaldo, era muito melhor, cara. É. Que a do Figo melhor do mundo, que não deu nada. Portugal saiu na primeira fase da Copa. Cara, e assim, é o que ele falou, e isso aí, cara, o discurso dele, pra mim, foi muito foda, porque foi um discurso arrogante, como tinha que ser. O discurso gostou. Falou assim, ó, já esperava pelo ano que eu tive, foi um ano perfeito pra mim, tipo, ganhei tudo que eu sonhava, foi o melhor ano da minha vida, ele nem fala da carreira, ele fala da minha vida. É. E eu já sonhava que poderia ganhar, como ganhei. Aí ele lamenta que o pessoal do Barcelona não tava lá, disse que gostaria muito que o Messi pudesse ver, brinca e fala. Mas eu entendo que tem um jogo importante quarta-feira. É, eu entendo que eles têm um jogo, eu falo, ah, entendi o meu cu, né, cara? Isso é engraçado. Não, e outra, engraçado ele falando isso, até porque, é... Ele cutucou sem obter, mano. Foi demais. Ele, cara, ele alimentou uma rivalidade sadia ali, pra mim. Não foi nada de ofensivo, não foi agressivo. Não. Foi sadio. Quem se ofendeu é otário. Quem se ofendeu com isso aí é otário. Foi cutucada legal. Ainda não dando grito, você mostra, quando a galera fala, ah, tem racha no elenco do Real, isso e aquilo, não sei o quê, vai lá ver a racha de elenco. Os caras gritando sim por ele, Marcelo, Modric, esses caras. Esses caras estavam todos zoando pra caralho. Vem a foto que eles tiraram dos 11 melhores lá, estão os 5 grudados e o resto da galera separado. Daniel Alves com o Neuer. É, cara, assim... Uma coisa que eu achei legal também foi o Roberto Carlos, a entrevista que ele deu, falando que foi antiprofissional o Barcelona não ter ido na premiação. Muito foda, muito legal, eu também achei. Eu achei que foi desrespeito, como eu falei, foi desrespeito com os próprios companheiros de trabalho, entendeu? O Daniel Alves mesmo. O Daniel Alves mesmo criticou isso aí, cara. É. E ele era Barça até ontem, né, cara? Porra, Zurique ali é bem no meio da Europa, cara. É uma hora de voo. Meu irmão, todo mundo ali tem jatinho, né? Vamos combinar. Na Europa é tudo de trem, pô. O cara chega, pega um trem, meia hora tá na Europa. Tá na Europa não, meia hora tá, sei lá. Quem quer faz. Dava pra ir, voltar e voltar a concentrar. É, exatamente, cara. É, desculpia esfarrapada, cara, sair de jogo. Enfim, Curirica não teve fim, não teve cu sem dedo nem dedo sem cu ontem, foi um dia maravilhoso. Ontem que estão falando o dia da pregação. Foi o dia do jeito. Ontem foi o dia do jeito. Exatamente. O dia do jeito foi mais ontem do que o do ano passado, cara. E vamos dando retrasado. Lembra aquele menino que ficou gritando com ele que apareceu na TV lá? Sim, foi retrasado. Aquele moleque, ontem, meu Deus, cara. Fui o controle remoto no cu, com certeza. Ah, aquele lá enfiou. Eu enfiou. E o controle remoto. Enfim, e mudou de canal. Aquele fez o Mario Goats no rabo. Chegamos aqui para esse bloquinho maravilhoso onde eu e o Duduzinho vamos ler recados. Na verdade, ler recados, né? Nós vamos contar alguns recados para vocês, né, Dudu? Sim. Primeiro, vamos pedir para vocês entrarem. Estamos sem torino porque ele pisou embora. Enfim, a gente já aproveitou aqui. Ah, tirar uma parte boa agora. Vai começar o programa. Pois é, nós vamos discutir uma coisa aqui bem legal que vai ser a nova regra da Copa do Mundo, na verdade, o novo regulamento de 48 times. Mas, por enquanto, vamos primeiro passar os recadinhos. Falar para você entrar nas nossas redes sociais na página do Facebook que é facebook.com barra podcast pelada na net. Temos também o Twitter que é arroba pelada na net. Temos o grupo do Facebook que é facebook.com barra groups barra pelada na net. E temos também o nosso perfil no Instagram que é arroba pelada na net ou só o instagram.com barra pelada na net. Você entra lá e curta, compartilhe, siga, entre, enfim, mostre para os seus amigos e tudo mais. Fala com nós. Isso, fala com nós. E tem também que mandar um abração para o pessoal da agência Protons que é uma agência especializada em promover podcasts publicitariamente e também é responsável pela área publicitária do Belada na net além da gente mesmo. Você pode chegar direto na gente ou você pode chegar através da agência Protons que é uma galera parceira aí já há mais de um ano. Muito obrigado à agência Protons por toda a parceria e fica aí o agradecimento. Só traz negócios aí, Protons. Traz mais dinheiros que a gente está querendo. Por favor. Antes de mais nada, pedi para você acessar a The Magic Box PAU! A nossa alajada de canecas personalizada onde temos PAU! Onde temos PAU, não PAU. Temos a caneca do Belada na net que você pode acessar tanto pelo www.themagicbox.com.br quanto pelo link que está aí no post sabe do tem um baixezinha com a fotinha da canequinha e aí você clica e vai direto para a sessãozinha do site onde você compra a canequinha. Que beleza. E baita de uma caneca hein, diga-se de passagem. A minha técnica mais de um ano que está aqui ó. Firme forte. Porra, está aí firme e forte e é uma caneca bem legal para você dar para você mesmo dar para um amigo seu que é o ouvinte do Pelada e para vocês comprarem junto que o frete sai mais barato fica a dica aí inclusive estamos planejando uma caneca nova já conversei com o Douglas esse fim de semana ele prometeu que vai começar a rabiscar aí o desenho da caneca nova que como já demos spoiler no último programa é uma caneca que tem a ver com com o melhor Inclusive Dudu vou te contar um segredo quero pegar só a sua reação no fundo da caneca que gostoso Ah, eu estou planejando essa caneca que vai ser uma delícia Ah, meu Deus Ah, vai tomar com muita graça muita elegância TheMagicBox Botocop.br Pau, muito obrigado Vamos falar também do Dudu nosso querido Padrim que é um sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas metas coletivas recompensas individuais onde você contribui financeiramente com a partir de um real com o Peladranete O que é um real hoje, né, cara? O que é um real? Eduardo, o que você compra em Santo André com um real? Cara, eu compro uns clips Uns clips Só Não compra nem fósforo mais, cara Nem o gelo limão do restaurante que você vai tá um real Não, não E você entra lá no Padrim Eu pego uma água é um real mais, cara Você pode acessar o Padrim tanto pelo link aí que eu acabei de citar quanto pelo link que tá no post também tem uma margenzinha lá do nosso querido Canove o Cachorrinho inscrito Seja Você Também o Padrim Você clica e vai lá Conhece nossas metas Conhece nossas recompensas Nos ajude a bater todas as metas Enquanto você recebe a recompensa que mais se encaixar no seu bolso Nossa, e cada ouvinte do Pelado desse um real, mano Puta que pariu Eduardo, ele tava no iate agora com o Neymar jogando sinucro Tá todo mundo lá Todo mundo Por favor, gente um real aí Bom, gente Padrim.com.br Entrem lá Contribuam e nos ajudem a fazer desse programa algo cada vez melhor pra vocês Por favor Agora sim, Dudu vamos discutir um pouquinho nem que seja um pouquinho as novas a nova recomendação da FIFA que oficializou a Copa do Mundo com 48 seleções a partir de 2026 ou seja, daqui a 9 anos teríamos uma Copa do Mundo infladíssima É, sei lá, viu, cara Ainda não sabem pra quem vão as novas vagas são 12 na verdade 16 novas vagas É Não sabemos onde vai ser mas enfim A América do Sul Eu acho que o justo seria pra continentes que tem muito país porque imagina mais vaga pra América do Sul, cara Pois é Vai nem precisar de eliminatória mais Eu acho que vão dar mais uma pra América do Sul e aí vai ficar com 6 vagas e uma em repescagem hoje são 5 Eu acho que pra deixar um negócio justo e ter maior disputa pelas vagas seria unificar as Américas pra poder disputar porque ia ter mais seleção porque aqui na América do Sul tem pouco país, né Seria mais legal, inclusive Já são 4 praticamente 5 porque a repescagem é quase garantida pra América do Sul, né É que vai ser difícil desfazer a Comeboy e a Coca-Cafe, hein, Dudu É, não se é que elas trabalhem em parceria sei lá, né Mas você sabe, Dudu que eu gostei do formato da Copa? Com grupos de 3 times? Então, vão ser 16 grupos de 3 times 8 pra cada lado das chaves os grupos já vão estar no lado certo das chaves que eles vão estar Então, vamos supor se você tiver um grupo do lado A ele só vai cruzar com um cara do lado B na final É, eu assim acho meio complicado porque classificam 2 em cada grupo, né E não tem mais empate não tem mais empate na fase de grupos Agora vai ter pênalti no empate e aí vai resolver quem ganha e quem perde pra que os times não façam aquele jogo de comadre no último jogo de ah, eu preciso ganhar você precisa perder então vamos empatar classifica os 2 não, não tem mais essa É Apesar de que é muito antropóxido e vai continuar pro time na verdade na teoria tá na teoria pra campanha do time não muda nada pra teoria na campanha do time ele vai continuar tendo que disputar 7 jogos pra ser campeão do mundo É porque tiram o jogo da fase de grupos né ganha 1 no mata-mata ganha 1 no mata-mata vai ter agora você ganha 1 na emoção, né desde os 16 avos de final agora que não são mais das oitavas agora vão ser os melhores 32 times já saem se matando em mata-mata eu pra falar a verdade gosto de mata-mata gosto bastante de mata-mata é uma grande copa do Brasil principalmente pra seleção mas jogo único é foda, Dudu jogo único é uma delícia e aí você pega um torneio mata-mata dessa forma eu torço muito pra que dê certo eu acho que assim tá na hora de rediscutir sim as regras da fórmula da Copa do Mundo não acho que seja nunca é isso porque em 94 eram 24 times né cara então você vê é recente a regra da Fórmula 1 caralho da Copa do Mundo eu tô pensando em Fórmula da Copa do Mundo e sai Fórmula 1 a Fórmula da Copa do Mundo ela muda isso é natural a gente tá acostumado porque desde 98 é a mesma regra então já passaram o que sabe a história o histórico de seleções participantes a primeira Copa teve 13 seleções participantes várias vezes foi 13 porque nem todo time da Europa tinha grana pra vir né porque quando a Copa era pra cá e nem todo time aceitava participar preferia não jogar cara então até acho que 78 que fixou com 16 e aí 86 foi pra 24 e ficou até 94 foi só 3 Copas com 24 times agora são 6 Copas ou 7 são 7 Copas ou 6 nesse formato atual foram 6 né nesse formato atual desde 98 com 32 times então são 5 Copas que foram assim vão ter mais 2 ou seja 7 Copas no total com esse formato atual é vai ser a maior na verdade maior quantidade de Copas com 32 times com o mesmo formato o mundo é globalizado realmente o que o Infante falou pra mim faz sentido você ter mais vagas mais seleções escutando porque realmente tem muito país agora com acesso com possibilidade e a qualidade melhorou também né cara melhorou e a Islândia aí eu só lamento porque né a gente sabe que Copa de 2026 é capaz de ter um jogo entre sei lá Burkina Fácil e Tahiti na Copa ninguém vai querer assistir uma porra dessa Oman e sei lá Ilhas Faro porque sempre tem o time merda na Copa enfim eu quero ver como vai ser o sorteio vai ter muito cabeça de chave então a Copa vai começar de verdade a Copa tem essa de favorito até tem viu Dudu porque se tiver cabeça de chave sim mas eu digo eu tô falando ter vantagem durante a Copa ele só é cabeça de chave mas por exemplo Dudu se na América do Sul tiver sete vagas seis e uma de repescagem todos vão ser cabeça de chave praticamente todos vão ser o time que vai receber ali a posição boa Brasil, Uruguai, Argentina é certeza vai pegar cabeça de chave eu acho que é uma maneira de evitar que os grandes times fiquem fora tá ligado é porque são eles que atraem público uma Itália não classificar imagina é, são eles que atraem público já aconteceu já aconteceu agora teoricamente e tem quatro que não teve na terra por exemplo é, teoricamente a galera pensa assim ah, teoricamente agora tem uma chance a menos de você ficar de fora assim, sim na verdade o que aconteceu é que tiraram o quarto colocado e aí você tem na verdade o time tem que ganhar um jogo praticamente pra se classificar é um jogo que classifica praticamente é isso entendeu? porque dificilmente você vai eu acho que inclusive o cara que perder nos pênaltis ele não vai ficar sem ponto acredito que não ele vai ter o ponto do empate ele vai ter o ponto do empate e o outro vai ter dois e esse vai ter um eu acho que vai ser isso porque aí faz sentido cara, eu não provavelmente contra esse tipo de coisa não só que eu acho que se você colocar isso pode dar merda de é, dar vitória por três pontos mas não ter mais tanto valor entendeu? que antigamente eu não sei se você lembra quando a vitória valia dois é, tinha muitos times que jogavam por empate só né, porque o empate era benéfico até antes da Copa de 94 porque os três pontos surgiram na Copa de 94 né, antes era dois então tinha muito time que jogava por empate ah, empatou, tá bom um ponto, né porque a vitória só vale dois então botaram a vitória de três pontos pra valorizar a vitória pros times buscarem a vitória então esse ponto bonificação eu acho meio ruim eu acho que se for fazer esse negócio de pênalti aí é tudo ou nada, cara ganhou é três pontos perdeu é zero porque senão você ficar com essa porra aí de ah, eu tenho um ponto aqui mesmo perdendo os pênaltis aqui, entendeu? vai concordo concordo tem razão enfim, eu acho uma ideia boa eu acho uma coisa legal eu acho que tem que se trabalhar ainda tem muito tempo até 2026 dá pra sentir muita coisa e eu acho que é um passo importante bom, gente chegamos ao fim do programa de hoje não teremos comentou já porque não batemos 100 comentários no programa aqui espero que vocês estejam gostados a gente só comentou aí os prêmios as nossas opiniões e tal ficou um programa mais sério né, você vê? sério não teve espaço para piadolas espero que tenha ficado divertido enfim, do mesmo afora teve espaço para piadolas sim, espero que você tenha se divertido eu tô guardando meu humor pro dia 7 de abril isso tô guardando tá tudo aqui na minha caixinha de humor pra eu soltar tudo num dia só mas o Dudu aí chega no dia 7 o Dudu não grava vai ser engraçado não teremos comentou mas leremos cartinhas de quem mandou para podcast arroba peladranet.com do BR são só duas cartinhas porque tem duas cartinhas aqui só e já vamos aproveitar pra ler pra mim com a trabalho mais tarde exato, vai vou começar a mandar um abração aqui pro Gabriel Michelon de Serra Negra São Paulo a terra de Léo Lopes que está confiante ele tá confiante nas contratações que o Palmeiras vem fazendo reforçando que pra ele já era o time mais forte do Brasil eu também acho que era o mais forte do Brasil inclusive foi campeão brasileiro e merece esse título aí ele acredita que pra ganhar libertadores o clube precisa de jogadores que aguentem a pressão muito se diz da instabilidade emocional do Felipe Mello ia dizer isso viu, Gabriel porque se precisa de jogador que aguenta a pressão contratar o errado pra esse tipo de campeonato aí não sei, viu, cara pois é lembrou do Michael do São Paulo é uma maravilha que ele fez aí nesse ano vamos lembrar digamos que é fácil ele perder ele ficar destemperado numa situação mas ele completa aqui com mas ter jogado um campeonato pegado como o turco pode fazê-lo peça fundamental no plantel eu acho que ele evoluiu muito na Turquia mas na Itália toda vez que ele tentou jogar lá foi uma bosta então vamos tomar cuidado cara, na Inter tudo que ele evoluiu na Turquia ele involuiu então na Inter porque ele foi expulso um monte de vez na Inter pois é nem titular era mais da Inter pois é ele ainda acredita que o Palmeiras só precisa de um centroavante goleador pra fechar uma equipe que em todas as posições terá qualidade e favoritismo em qualquer competição que jogar é, não sei se falta só isso mas realmente um substituto do Gabriel Jesus é importante estão tentando o Borja mas vai ser difícil acho que o Borja vai direto pra Europa viu gente é, eu acho também acho que merecido inclusive porque fez um ano foda também poderia estar tranquilamente entre os 23 o Borja podia, o Borja podia estar mesmo olha aí ele manda parabéns a todos pelo programa e sucesso um abração Gabriel Michelon valeu e agora o segundo e-mail é do Bruce Morcegão que primeiramente quer dizer o quanto é fã da gente principalmente do integrante Carlos ah, o Bruce Morcegão e ele conta uma história de quando ele viu seu ídolo na rua ele tava esses dias mais precisamente no dia 7 de janeiro perto das 20 da noite 20 horas da noite olha aí cara andando com os amigos dele num trenzinho pelas ruas de Fortaleza onde ele tá passando as férias né aí ele viu o índolo dele arrumando umas coisas no porta-malas de um carro e disse olha aí o tourinho aí diz que o tourinho olhou pra ele com muita naturalidade e sem hesitar respondeu diz aí Batman ele pensou caramba o tourinho me conhece ele ficou muito emocionado no momento não conseguiu fazer mais nada além de ficar maravilhado então fica aqui o seu abraço pra todos vocês em especial pro seu ídolo Carlos é isso aí Bruce e você ganhou valeu Batman e ele fala que PS se o Carlos vocês ficam falando que essas minhas merdas é fanfic cara o pior que essa merda aconteceu mesmo que até agora eu tô assim que caralho o Tony você viu que a gente montou montou o comitê de aprovação de fanfics e aprovou essa fanfics não não sensacional sensacional aquela foto ali por sinal o Doug Bezerra tá a cara do Chris Cornell tá a cara você viu o Chris Cornell só que você tira o rosto dele igual a outra face e coloca a face da Fafi Siqueira ele fica igual ele manda aqui um PS ainda se o Carlos gravar mais esse ano eu vou pagar 20 legais no padrinho ah beleza estamos tentando gente agora eu tô invicto em 2017 olha aí 100% de aproveitamento pois é bom é isso aí gente vamos assistir a hashtag do programa de hoje ou não pra fechar aqui amigo do morcegão amigo do morcegão é bom mas eu quero botar uma hashtag aqui Dudu em homenagem ao nosso querido Chris Ronaldo quatro vezes melhor do mundo só falta uma bolinha pra chegar no Messi hashtag endless curirica eu acho que vai chegar vamos torcer aí endless curirica endless curirica curirica sem fim achei bem gostoso endless curirica hashtag está aí no post pra você copiar e colocar nas suas fotos inclusive o Instagram do Pelada na Net essa semana volta ativo ele ficou parado porque eu estava de mudança teve aquela treta toda agora estou estável meu microfone voltou sou com a voz garbosa novamente você poderia dar acesso pra gente pra gente pra esse Instagram também né posso eu quero inclusive o Dudu vai ficar postando milhões de selfies dele com camisa de futebol ele já faz isso do dele ele não vai querer multiplicar vou fazer duas vezes isso aí tira sem camisa mas elas são diferentes não fico repetindo camiseta no do Pelada você tira sem camisa Dudu sim eu vou mostrar as tetas gordas ah sim eu gosto vamos tirar cada um tira foto do mamilo e fala adivinha de quem é guess who's mamilo de quem é este mamilo nossa é o nosso pokémon cara a gente pode fazer até a montagenzinha de quem é este mamilou o meu vai ser fácil vai estar depilado o seu já tem foto na internet espalhada o do mal deve ser ruivo é rapaz raspa o pelo pra deixar a pessoa confusa o mal tem aquela maravilhosa teta preta eu gosto muito de mamar naquela teta do mal é rapaz tem uma velha enguiada agora enfim gente vamos agora chegar ao fim do programa de hoje um beijo um beijo eu amo vocês fiquem com Deus e até a semana que vem tchau vocês acham mesmo que é fanfic essa porra foi verdade tudo que você fala eu duvido vai tomar no seu cu quem escreveu é meio meu Torinho eu gostei porque era coisa falava olha lá o cara mandou mesmo mas eu tava brincando eu acho que no primeiro momento você deu uma acreditada depois você caiu em sique não este pelado ananete é um oferecimento de nossos patrins chegamos testostirinha para aquele momento maravilhoso que horas são agora testosta sim Victor agora é hora de ler o nome dos nossos queridos padrins que contribuíram com mais de 10 reais na verdade pelo menos 10 reais no mês de dezembro Victor sim testostirinhas então manda bala e manda esses abraços para esses queridos que contribuíram com pelo menos 10 reais no mês de dezembro um abração para o Alexandre Bernat Baggio para o Jurandir chupa meu pau para o Andrei Virgílio Jefferson Costa André Vargas Viana Marcelo Eji Guamoto Roger Pistila Rafael Navarro Fernando Maidana Vital Thiago Gotardelo Wilson Tavares Santos Ricardo Ornaghi André Gregorov Schlemper Daniel Martins Leandro Victor Moraes Costa Fernando Neco Luiz Felipe Gonçalves e Siqueira Pedro Cassimiro Bruno Luiz Bahiense de Souza Almeida Diego Norato Guilherme Aparecido Ferreira Barbosa Joaquim Bamberg Luiz Eduardo Mossi Rodolfo Brito Marcelo Rosogai Ricardo Imaginador Adriano Couto Projeto 4 Podcast Reginaldo Cavalcante Thiago Franciscato Fugiwara Guilherme Balduino Eu Tenho 9 Anos Oh carai Bruno Gunter Frick Arthur William Sócrates Youtube Canal Abestalhando Leonardo Neves Vitor Campoy Thiago Luiz das Chagas Vinícius Montesano dos Santos Rafael Ramalho da Silva Pedro Láuria Ricardo Silveira Silva Filho Lucas Valente Thiago Bremer Negrisoli Fábio Cesar Donras Vanessa Pinheiro Fábio Tardaruga André Stabile Vitor de Almeida Flauzino Letícia de Oliveira Daniel Artigalopes Arthur Lima Bispo João Paulo Gomes Bruno Marques Monteiro Sidney Francisco Inocêncio Júnior Fábio Alberto Zé de Souza Patrícia Giovanetti Erlon Araújo Guilherme da Silva Soares Fernando Padilha Hélio Ucoala Joey Charlon Lobo Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Vitor Coelho Cleber Oliveira Daniel Garcia de Andrade Thiago Gramulha Márcio Altoé Paula Tejando Marcelo Cabral Jefferson Cândido dos Santos Podcast Nerd Debate Wesley Lessa Pinheiro Eloy Carlos Santa Rosa Raul Pérez Reginaldo Antônio Pinto Engels Marques Caetano Silva Alan Martins Renan Reitz Lucas Alves Fábio Leite Vieira Regis Epre Roberto Santiago Miranda Roberto Silva Lucas Mafra Vieira Lauro Silveira Neto Mauro Chima Rafael Vilar Rinaldo Pacheco Dias Araújo Talim Alan Alexis Marim Benites Leonardo Anão Domingues Felipe Arthur Silveira Rodrigues Gabriel Figueira Bandeira Leo Lopes Érico de Araújo Miranda Luiz Fernando Rosim Marcelo Molina André Ebert Vinícius Campitelli Felipe Ribeiro Zabim Ed Marcos Comarco Souza Renan Cirilo Alves Marcelo Moura Marques Maurício Fátio E Dionelson Silva Sim meus queridos amigos padrinhos Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Eu amo muito vocês E obrigado por contribuírem financeiramente Para o nosso projeto Que está aí O Vavento e Popa Eu não sei muito bem falar essa frase Mas estamos aí navegando a todo vapor Então vamos continuar juntos Um beijo, um queijo Muito obrigado E eu amo vocês Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vem aqui Vamos adorar O Testotirinhas Show Começou Meu povo Mais um Testotirinhas Show Brasil Minhas véias com câncer Eita Não, que é isso Brincadeira Minhas véias de câncer Minhas véias do signo de câncer Ah Ah sim Que agora eu sou doido Eu sou um maluco do horóscopo Eduardo Ah, então manda um pra Pra gente Ai, minha lua Minhas lua em gênios A lua tá em Plutão Ou tá em Saturno Ai meu sol Em Plutão Ai meu Deus Ai gente Eu acho que quem acredita em horóscopo Também acredita que a Terra é plana A Terra é plana Pra mim é a melhor maluquice Que tem na internet A Terra é plana Tem fanpage da Terra é plana? Tem, chama a Terra é plana Eu vou curtir Curta, por favor Sério mesmo, tem isso Eu vou dar uma hora Tem, eu adoro Eu quero muito uma camiseta e uma caneca Escrito a Terra é plana Nossa Anasamente Eu comprava fácil, cara Cara, por sinal Eu vi uma camisa essa semana Até publiquei Red Hot Chili Peppa Eu vi, achei muito bom Então vamos definir a ordem do programa de hoje, povo Ai, vamos A ordem do programa de hoje é Dudu Dourinho Vitor Tá fodido Então É você, Tessoso Então vamos rodando a roleta Roda, roleta Tessoso Falhou aqui Por que você quis falar no lugar dele? Eu confundi tudo Tá, que ela não vai fazer o Vitor Show agora? Ah, o Vitor Tessoso A primeira categoria do programa de hoje é É Um membro da Sociedade do Anel Vai Dudu Legolas Vai Torinho Peregrin Tuk Hã? Pippin, porra Peregrin Tuk Ah, tá bom Eu não sei o nome dele completo Eu conheço o apelido Vai Vitor É o Frodo Rodada dupla Vai Dudu Sam Todo Gandalf Vitor Gamling Rodada tripla Vai Dudu Aragorn Vai Torinho Poromir Vai Vitor Mary Quase Eu ia falar para o Romir Aí você me botou Maus lençóis Próxima rodada Vai Dudu Meu Deus Acho que é quatro Não tem mais Não tem, pô São nove São nove A gente falou Três rodadas cada um Acabou São só nove? São só nove? É São só nove São só nove? Gandalf Frodo Sam Legolas Ginley Pippin Mary Boromir E Aragorn Nove Então vamos para a próxima rodada Parabéns Vocês ganharam essa Parabéns Nossa Pensei que tinha o O elfo Velhão lá Também Eu acho que Ah sim O Elrond O Santo Antônio É O Santo Antônio Exato Elrond Eu acho que o tesouro tirinha Podia terminar Esse tesouro tirinha show Bem 2017 Bem modernão Onde todos são vencedores E não temos perdedores Os rodadas de uma colheita de novo O personagem do Mario Kart 64 Nossa Ah vai tomar no cu Vai Dudu Mario Vai Torinho Luigi Vai Vitor E osso O dada dupla Vai Dudu É Pete Vai Torinho Porra É o Bowser Vai Vitor Todo O dada tripla Vai Dudu Do Recog Vai Toro Nossa Ah qual é o nome daquele bichinho É Copa Copa Errou Não tem Não tem Copa Copa Vai Vitor O Alho Copa do Mundo Vamos para a próxima categoria Torinho Roda a Roleta Eu fui chutando os do antigo A Roleta tá com AIDS Parece que tá lambendo o cu Tá lambendo o cu Gordo O meu O que é isso Carlos Ah Carlos Vira a cabeça Vai ir Vai se perder pra sempre Vamos lá Personagens da Carreta Furacão Puta mano Vai Dudu Já teve Ah não sei Vai Dudu Capitão América Vai tu Vitor Tô Vitor É Bem 10 O dada dupla Vai Dudu Fofou Vai Vitor Popeye na Bike Ai meu Deus O dada tripla Vai Dudu Puta merda É É Peppa Tem a Peppa Não tem Peppa Tem o Pato Doros Não errou Também não Errei Eu já entreguei pro Vitor Vai Vitor Temos o Renato O que é Renato? O Homem Spider-Man Não Não te falou do Homem Aranha Você tá roubando Nossa Eu falei isso Amei ele pelo nome Não tem o Homem Aranha não Não tem? Tem não Então todo mundo perdeu Essa viagem Não tem o Homem Aranha? Tem o Palhaço E tem o O Mickey Eu vou pesquisar É verdade É verdade É verdade Não tem não O Homem Aranha é outra parada Pois é Homem Aranha Carreta Furacão Aqui completou Tem um vídeo com o Homem Aranha Assim viu Olha aí Tem sim O clássico não tem É verdade O clássico é Pato Donald Mickey e Fofão Dois Fofão Nunca teve Pato Donald Não O Homem Fofão E o Capitão América Esse é o clássico Sei lá Mas tudo bem Na verdade é Popai, Fofão, Palhaço Mickey e Capitão América Essa é a formação original A gente errou, Dudu A gente errou? Errou e ninguém ganhou Ninguém acertou Então igual o Fausto Aqui, meu É brincadeira Essa fera Brincadeira Diretamente às oito Às nove Bota no pessoal Quanto no profissional Tanto no pessoal Quanto no profissional Ô louco, bicho Essa fera E olha lá E essa fera acabou O programa de hoje E não tem Mas ele tem campeão? Não tem Por que desnosta? Um beijo O queijo E até a semana que vem Um beijo Tchau Tchauzinho, gente Tchau Uau, 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 uau Que coisa linda Este prêmio ainda não tinha Primeira vez, tudo bem? Bom Tinha muitas coisas para dizer Mas agora bloqueei um bocadinho Estou muito feliz Agradecerem para o meu lugar Os meus companheiros De seleção E do Real Madrid também O meu treinador Que eu gostava que tivesse ganho Fica para a próxima missa Está bem? A minha família Que veio cá A Gil O meu filho Minha mãe Os meus irmãos Todo o meu O meu staff Está sempre presente Nos bons e nos maus momentos E dizer que o ano de 2016 Foi o melhor ano da minha carreira Muitas dúvidas havia Mais um troféu Demonstrou Que as pessoas não são cegas As pessoas dão os seus votos As pessoas viam os jogos As pessoas viam as competições Depois daquilo que eu ganhei Tanto na seleção Como no meu clube Eu não tinha dúvidas Que podia ter ganho Como ganhei este troféu Como foi a boladora também Foi um ano magnífico A nível pessoal A nível coletivo Jamais me posso esquecer Deste ano maravilhoso Estou muito feliz Todos aqueles que votaram em mim Muito obrigado Os treinadores Os selecionadores Os capitães Os próprios jornalistas também Não tenho mais nada a dizer Acho que os prémios Falam por si mesmo Gostava que o Messi Estivesse aqui hoje E todos os jogadores do Barcelona Mas não estão Pelo jogo da taça Quarta-feira Entendemos perfeitamente bem E muito obrigado a todos E não vou dar o grito Só vou fazer o O Oh, Cris, 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 Cris É o melhor do mundo Pela quarta vez Ele é, ele é O delicioso gênio português Deixou o Griezmann E o Messi no chinelo É, na Euro Na Euro Em campo e fora Mostrou sua raça E na Champions Foi o atilheiro E fez o gol da taça E toda vez que eu te vejo Sabe o que? Eu sei 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 É mais que tudo O que eu sonhei Quero que me beijem Cristiano Ronaldo E quando eu te encontrar Te direi que sou Jei pra caralho Quero que me beijem Cristiano Ronaldo É Seu abdome é maravilhoso E trincado O seu cabelo com shampoo clear É bem lavado Você é tão lindo E eu te amo pra valer Oh, eu não Eu não, eu não Eu não tenho olhos pra ninguém Pois só quando eu te vejo É que eu me sinto um alguém Então quando eu te vi Recebendo o prêmio Eu me molhei Eu sei Eu sei Eu sei que você É mais que tudo O que eu sonhei Quero que me beijem Cristiano Ronaldo E quando eu te encontrar Te direi que sou Jei pra caralho Quero que me beijem Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Pato Curirica Cristiano Ronaldo E quando eu te vejo Meu dedo já se aloja No rabo Quero que me beijem Cristiano Ronaldo Mexo de levinho Nessa tetra Curirica Cadê o talo Quero que me beijem Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo